Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais E a gente vai terminar de ver se está Vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Você está muito consciente, eu já tô ficando louco Peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais De você, pra que ver o papai ainda te quero Eu tô jogando o muro, chega aí Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais De você, pra entender que não dá mais Eu tô falando sério